e salve rapaziada tranquilaço com vocês fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal garinha hoje é o seguinte estamos aqui no nosso incrível ao estar store defense sim rapaziada para falar para vocês que o nosso incrível gol de Rogério tomou o buff novamente cara assim dizer tomo buff não né ele tomou Nerf rapaziada na verdade eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu perguntei agora e muitas pessoas não estavam sabendo que ele foi nerfado novamente cara e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês que sim ele realmente foi nerfado e muitas pessoas não estavam sabendo disso cara beleza e eu vou explicar para vocês aí o que aconteceu com ele tá bom só que as pessoas já peço para você cara já deixar aquele seu likezão insano no vídeo se você também é novo já se inscreva ative o sininho compartilhe para os amigos também e rapaziada já comenta aí cara se você sabia né que o gol de Rogério tinha tomado Nerf novamente ou não cara ou ficou sabendo agora aí né que eu vou estar mostrando para vocês beleza tá então vamos lá rapaziada cara a gente sabe que ontem aí é aconteceu um probleminha né rapaziada qual estarzão né e muitas pessoas relataram um bug né rapaziada no jogo né e muitas pessoas perderam aí né alguns personagens inclusive pessoal é algumas pessoas até perderam o eggzinho de sem cara até porque né igual falei para vocês que tinha que um um personagem né ou alguma coisa é muito estranha né rapaziada que era aquele ponto de interrogação que tinha aqui no jogo né pessoal só que eles mudaram aqui e acabaram colocando aqui um outra outra recompensa que foi aqui acho que é ouro pessoas colocaram ouro aqui para mudar aquele pontinho de interrogação tá e aí pessoal nisso cara aconteceu aí né a proeza que cara basicamente o gol de Roger ele foi Nerfado sim a para dele foi Nerfado novamente e eu vou estar aqui mostrando para vocês cara não vai ser aqui na partida tá pessoal até porque não tem como ver aí tudo bonitinho tudo certinho vou tá partindo para o wiki para estar mostrando para vocês aí tudo certinho tudo bonitinho com buff e tudo beleza então partiu para o wiki 2000 anos depois prontinho pessoal já tô aqui na wiki bonitinho já abri aqui né no gol de Roger tá então vamos lá pessoal ó vamos tá aqui analisando o cara é o primeiro ele sem o banho tá sim o banho vizinho aqui vamos tá analisando ele para ver quantos que ele tá dando aí de de mente tá bom então vamos lá para dela como vocês podem perceber no leve o máximo tal leve o máximo 175 ele tá dando aqui apaziada simplesmente 5 milhões tá de bleed e um milhão e trezentos de de mês tá até aqui e você pode falar pobre tá ok tá beleza beleza só que agora rapaziada você vai ver ele com buff e eu vou tá comparando ele com outro personagem aí para vocês verem como que ele tomou um Nerf absurdo rapaziada sim cara vocês vão ver aí já já tá ó eu vou colocar ele com o banho vizinho aqui e rapaziada olha só cara como que ele tomou um Nerf absurdo rapaziada olha isso daqui cara sim rapaziada ele tomou um Nerf absurdo porque para quem lembra o nosso incrível gol de Rogério ele tava dando 28 milhões de bleed sim ele tava dando 28 milhões de bleed eu até falei para vocês cara que ele tava muito mais forte do que o próprio Zoro sim ele tava mais forte do que o Zoro só que de novo eles deram um Nerf absurdo e muitas pessoas não estavam sabendo disso cara e assim para ter mais certeza e até o pessoal aqui comentou cara o pessoal que postou aqui posso né as imagens eles comentaram que de novo ele tomou outro Nerf pessoal e isso foi em cinco dias atrás tá então assim ele tomou de novo outro Nerf tá rapaziada e muitas pessoas não tão sabendo disso muitas pessoas estão achando que ele continua aí com 28 milhões de bleed mas ele não tá pessoal então assim é é eu vi isso daqui pessoal e percebi também durante a partida tá eu tava eu tava jogando modo inf extreme e eu percebi que o que o gol de Roger ele não tava segurando tanto assim cara igual aí a semana passada e aí eu resolvi vir aqui na week para poder ver se mudou alguma coisa nele ou se tava a mesma coisa mas sim cara eu fiquei assustado quando eu vi isso daqui que ele tá com apenas 16 milhões de bleed e para confirmar isso pessoal eu vou tá colocando aqui ó no Zoro para tá mostrando para vocês que sim cara ele tomou um Nerf visão aí absurdo olha isso daqui rapaziada o Zoro leve o máximo 175 olha isso daqui ele tá dando cara olha basicamente 8 milhões de bleed tá 8 milhões de bleed e 2 milhões de de mês de tal normal agora olha com o bantezinho do ervin cara o bantezinho do ervil do broke né olha isso daqui ele foi para incríveis 24 milhões cara sim 24 milhões mas são basicamente 8 milhões de briga mais tá sem contar que o o gol de Roger ele ele tava dando muito mais bleed do que o próprio Zoro né o Zoro sete estrelas então isso é muito estranho né rapaziada do nada cara eles nem faram o personagem e nem avisaram nada no discord então eu vi isso daqui eu vim trazer para vocês que sim é oficial o gol de Roger tomou outro Nerf cara e eles nem avisaram nada beleza e rapaziada comenta aí cara você sabia desse outro Nerf aí do gol de Roger ou você ficou sabendo aí agora por causa que eu vim aqui trazer para vocês nessa informação cara eu fiquei muito assustada pessoal quando eu vi isso daqui cara 16 milhões sendo que ele ele dava 28 milhões cara até semana passada hoje eu acho muito muito é eu acho muito ruim cara eles eles nem falam o personagem e não avisar nada para comunidade então isso é muito ruim e isso meio que estrada aí né um pouco o jogo porque cara se tem um discord é para poder avisar rapaziada aí né que o personagem foi nerfado que foi bufado e não fazer algo assim do nada e não avisar e não avisar entendeu mas comenta aí pessoal se você sabia né que ele tinha sido nerfado tá e comenta aí o que você achou eu acho que você não gostou né claramente tá igual eu né eu não gostei de novo desse outro Nerf dele tá mas comenta aí a sua opinião que você acha tá bom vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui